Coordenador Organização Não-Governamental Civil Society Education Partnership Timor-Leste Sceptil, Zé Desus aprecia o esforço, sefe negociador principal, de limitação fronteira marítima, Cairala Xanana Guzmau, Nebeluta Macás, Torreta na Córdova, Austrália. Também a organização Né Hanessan Most Sociedade Civil continua a suportar Cairala Xanana Guzmau, Baluta e Danibese, e foi o benefício para Timoruan Rotu. A apreciação no apoio Nézio de Zé Desus Rafaina Sormalho, Presidente da República, Francisco Guterres Lolo e a Palácio Presidencial, Bairro Pitadili. A sociedade civil continua a suportar Cairala Xanana Guzmau, a luta contra o direito timor-leste e Nian, a Sina, a finaliza a fronteira marítima entre Timor-Leste e Austrália. A sociedade civil continua a suportar Cairala Xanana Guzmau, a continuar o processo de sua irmã, o processo de sair de Macá sem ir, e a continuar a suportar Cairala Xanana Guzmau, a equipa e o nosso governo timor-leste, a sociedade civil, a entidade de suportar Cairala Xanana Guzmau, a suportar o processo de sua irmã, que apresenta a Rússia Sua Excelência, Cairala Xanana Guzmau. Resultado, acordo fronteira marítima entre Timor-Leste e Austrália, a Sina e a Nova Iorque, e a Loronen, Fulan Março, Tinané, albito albestito livio, Xiemen.